Vermex Plus 20ml, em dubras recomendado para animais a partir de 15 dias de vida, em dose única, repetindo uma vez ao mês, até o sexto mês de vida. Modo de usar após agitação, administrar o produto via oral, em dose única, considerando a tabela abaixo. Peso do animal dosagem de 0 a 2 kg, 1,0 ml de 2,1 a 4 kg, 2,0 ml de 4,1 a 6 kg, 3 0,0 ml de 6,1 a 8 kg, 4,0 ml de 8,1 a 10 kg, 5,0 ml não requer jejum prévio e pode ser administrado junto com uma porção de alimento. Indicações, antiaumíntico oral de largo espectro para cães, principalmente nas infestações por Ancilostoma caninum, Toxocaracanis, Toxascaris leonina, Uncinaria estenocefala, Estinococcus granulosus, e Multilocularis dipilidium caninum, Tainia ovis, Teidatigena, Tepesiformis, Temulticeps, Mesocestoides sp, Ida tigera tainiae formis, Joiochiela pascoalei. Saiba mais sobre o melhor vermífugo do Brasil na descrição do vídeo e deixe aquele like e compartilhe nosso vídeo para fortalecer nosso canal. Saiba mais sobre o melhor vermífugo. O que é isso?